E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo dessa vez, vamos comprar a skin do Cuphead no Fall Guys, lançou hoje, como vocês sabem eles anunciaram, e veio carinha né, 5 coroas parte de cima, aqui o parque é direto, e 5 é de baixo, mas tá bem bonita né, não ficou aquelas skins zoada, e o emoji. Fica com FPS baixo, igual do jogo né, que é estilo desenho antigo, aí tá na mão, e o resto, acho que de sempre né, nada demais, então vamos testar ver como é que fica no jogo. E aí, tá style hein, dá pra brincar com essa aqui, dá pra usar, tem umas que eles lançam que só Deus. Eu imaginei que eles fossem fazer esse emoji cara, aí ficou bem feitinho, eu gostei do FPS, estilo do jogo, mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço, e até a próxima, valeu. Tchau, tchau.